Meus irmão, dia 23 de março Vamos descarregar primeiro os pacu, hein? Daqui a pouco chega-se lá, que nos abençoe Meus irmão, ó, média de um quilo, um quilo e meio Cê tá doido, hein? Deixa eu ver se passa a guasada aqui, ó Aí, ó Os pacu bonitos pra vocês aí, pessoal Só no pesqueiro do André, hein? Meus irmão, aqui não para, hein? Aqui não para Nos abençoe Penúltima passa a guasada, tá vindo o último aí já Aí, meus irmão, última passa a guasada aqui Caiu uma Agora nós vamos soltar um pouquinho lá na batida Só pra dar uma mexidinha, né? De leve Se abençoe Roberto, vamos pra cima, né? Se abençoe, meninos Meus irmão, segunda passa a guasada, tanquinho de batida Roberto na área, soltando pra nós aí, ó A mesma qualidade O pessoal da batida aqui também Aí, meus irmão Vamos simbora, hein? Des abençoe Soltamos as três passagosadas aí Só pra dar uma mexida, hein? Mas olha que lasca de pacu Aí, meus irmão Terceira, quarta passa a guasada Não tem quem ir de batida Dia 23 de março, hein? Japonês Miguel e irmão Pedro Se abençoe Aí, meus irmão Tanquinho de batida agora Dia 23 de março Continuação Japonês Miguel E nosso irmão E nosso irmão Pedro Lá, ó Pacozinho aqui, ó Ô, japonês Hoje vai ser pacu, hein? Aí, meus irmão Aí, você tá doido, hein? Olha por baixo Aí, meus irmão Tamanho das patingas, pacu Vamos pra cima, hein? Qual a diferença, hein? Meu irmão Quase que eu perco Pode ir? Pode Começou a soltar Eu tava sem filmar Mas Deus é bom Deu pra filmar um pouquinho Aí, meus irmão Olha lá Você tá doido Olha aí Vamos pra cima, hein? Dia 23 de março Olha E no final vai cair na água, né, filho? Sai na água No final vai cair na água Hoje ele vai Aí, meus irmão Mais uma passagosada Indo pra água Olha Deus abençoe, hein? Olha Aí, meus irmão Primeira passagosada As patinguinhas Tá na área, hein? Você tá doido Olha Que tamanho Patinga de 2kg 1,5kg Deus abençoe Vamos pro esquerdo do André, hein? Aí, meus irmão Mais uma passagosada aí, né? Deus abençoe a todos, olha Tá com 2,5kg 3kg Só lasca, hein? Vou separar uns 4 Pro cidão aqui Meus irmão Segunda passagosada Pesqueira do André Soltura de pacu, hein? Olha que tamanho das lasca Você tá doido Aí, meus irmão Agora sim A última passagosada, hein? Deus abençoe Vamos pra cima, hein? Pessoal da batida, hein? Quero vocês aqui, hein? Pra estourar o chicotinho de vocês Deus abençoe Tchau, tchau!